Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Se esse vídeo estiver indo ao ar, é que eu estou comemorando meu aniversário, não vai dar para fazer live com vocês, porque naturalmente é uma notícia que merece um plantão todo especial, então vamos ver. Qualquer coisa eu solto antes, depois a gente vai ter uma conversa mais aprofundada sobre o tema, porque nesse momento, enquanto eu gravo o vídeo, o Atlético está bem próximo de ter um acerto final com Juan Carlos Osório para ser o treinador do clube em 2024, um nome que acabou ficando bem escondido, muitas notícias envolvendo Domenech Torran, outros nomes apareceram como possibilidades, mas no final das contas, depois de várias movimentações nos bastidores, a gente tem Juan Carlos Osório nesse momento final de acerto para ser o técnico do Atlético no Centenário, e eu vou ser bem sincero com vocês, sempre sonhei nesse momento, porque o Osório é um cara que eu gosto absurdamente, é um técnico que tem um histórico muito positivo, trabalhos de bastante destaque, já treinou a seleção em Copa do Mundo, como foi o caso da seleção mexicana, já teve trabalho na seleção paraguaia, já teve momentos muito bons no futebol colombiano, principalmente quando era técnico do Atlético Nacional, acumulando títulos, foi muito sólido na sua passagem pelo São Paulo, se eu não me engano, chegando semifinal de Libertadores, e tendo um futebol muito vistoso naquele momento, até o Rogério Senna, alguns líderes do elenco do São Paulo, faziam muita questão de destacar todo o trabalho, todo o impacto, toda a influência do Osório, para potencializar ainda mais um São Paulo que era muito forte, Caleri, enfim, o próprio Senna, Michel Bastos, Ganso jogando muito a bola, e agora falando um pouco mais sobre a parte do treinador, é importante dizer que o Osório é um cara que tem uma preocupação muito grande na parte humana com os seus jogadores, e ele já falou isso em algumas entrevistas, eu gosto de acompanhar as entrevistas do Osório, então lembro de algumas coisas, que ele potencializando o ser humano, ele mostrando ao ser humano que as movimentações dele, as atitudes dele dentro de campo vai gerar um impacto direto no jogo que ele pratica, isso faz com que ele tenha esse cuidado, tenha esse diálogo aberto com os jogadores, que ele tenha essa disponibilidade de fazer todo um papel de convencimento, você vai ter que fazer isso porque é isso que vai te tornar um jogador melhor, então foi responsável por potencializar uma série de jogadores nesse método, com carinho, com cuidado, com atenção, em alguns momentos sendo mais ríspido sim, mas tendo sempre um cuidado com o ser humano, ele tem um histórico muito legal, antes de virar treinador, já foi preparador físico, por exemplo, do Manchester City, antes dessa fase rica do Manchester City, teve contato em momentos de um Liverpool muito vencedor também, onde ele faz questão de destacar que aprendeu muito de como acontece o futebol, quando ele estava ali vivenciando clubes absurdamente vencedores e começou a sua carreira no futebol americano, que o BMLS ainda não era uma liga tão sólida, como eu falei, rodou bastante principalmente pelo futebol das Américas, o futebol colombiano, já treinou as principais equipes da Colômbia, já treinou as principais, treinou equipes relevantes do futebol brasileiro como um todo, estou até com o currículo aberto aqui, não tomar não, enfim, se não ia lembrar de outros clubes que ele jogou, aqui é tudo no ao vivo, rapaziada, aqui não tem essa de corte não, a gente vai no direto, mas a gente já vai falar sobre questões táticas dele, eu quero falar sobre o currículo, que é importante, nesse momento, enquanto a gente grava vídeo, ele estava em momentos finais ali, num trabalho no Zamelec, time do Egito, mas, por exemplo, treinou o Puebla do México, o Secaldas, treinou o Chicago Fire, o Milionários da Colômbia, foi auxiliar no Master City, barra preparador físico, então, assim, diferente dos últimos treinadores do Atlético, um cara que chega com o currículo mais pesado, óbvio que o Filipão é quase que o concurso nesse sentido, mas um cara que chega, talvez, com o currículo mais pesado dos treinadores do Atlético nos últimos anos. Agora, falando um pouquinho sobre campo e bola, dá para chamar o Osório de um revolucionário, mas um revolucionário que não abandona a competitividade, acho que isso é muito importante, a gente bater na tecla, um cara que tem uma visão muito própria do jogo, uma visão muito específica do jogo, ao mesmo tempo, ele sempre é provocado a estar competindo, 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 os times dele têm uma mentalidade muito forte, em momentos até de se superar, ah, tecnicamente não são times tão absolutos, são times tão dominantes, mas times que têm a disponibilidade de estar entregando sempre mais pelo mental. Então, acho que esse é um ponto importante, mas ele tem alguma base de um jogo posicional, gosta de um meio campo que anda sempre muito junto, de troca de passes, mas um meio campo também de combatividade, de intensidade, sabe? Linha que em alguns momentos realmente acaba estando muito alta, quase perto do meio campo, mas quando precisa ter um time mais compacto para jogar em bloco baixo, joga também, gosta de pontas, é bem aberto, que é algo bem do jogo posicional, mas também aproxima uma grande quantidade de jogadores na zona da bola para jogar naquele espaço, uma característica bem notória do jogo funcional. Eu acho que pensando no time dele, o Atlético, alguns jogadores vão ter um espaço legal, acho que o Canob tem tudo para, nessa questão de intensidade, isso é uma peça bem utilizada pelo Osório, e eu acho que o Zapeli vai ser um cara muito importante ali para ser um cara mais cerebral. Em poucos momentos ele jogou com camisa 10, mas quando teve camisa 10 no São Paulo também, foi o melhor momento que o Ganso viveu com a camisa do São Paulo, onde ele conseguiu se movimentar mais, entregar mais intensidade. Ele gosta de jogar sempre com jogadores que marcam e atacam, então Eric, Fernandinho, o próprio Cristian, acho que por dentro vão acabar se sentindo muito bem com o Juan Carlos Sossório. Na defesa, ele gosta de uma defesa de mais mobilidade, com capacidade de construção, então Gamarra, Pedro Henrique, Kaká, acho que partem na frente, laterais que também são um termômetro do time, os laterais que vão entender se vão ficar nessa zona mais defensiva, para defender com lente 4, dia de 5, mas quando os laterais avançam também, eles geram superioridade numérica no meio campo, tinham laterais muito móveis naquele time do Atlético Nacional, o Atlético Nacional variava de um 4, 2, 3, 1, que também tinha um camisa 10 muito protagonista, que era o Cardona, mas às vezes ia para um 4, 3, 3 também, então não tem muito isso de esquema, o time vai se movendo muito onde a bola está, onde o jogo é necessário. Vai precisar de tempo, é natural, vai precisar de paciência para estabelecer as ideias dele, vai precisar de tempo para fazer com que esse processo de convencimento aos jogadores aconteça da melhor maneira possível, então acho que o Campeonato Estadual vai ser um bom momento para que tudo isso possa ser administrado da melhor maneira, caso o acerto final aconteça. Se esse vídeo for para o ar na live da manhã, a gente conversa melhor sobre o impacto, o que a gente pode esperar, quais vão ser as consequências dentro da equipe, quais vão ser as consequências dentro da formação desse Atlético no Centenário, mas acho que é um técnico de hierarquia, um técnico conhecido, um técnico com bom currículo, um técnico que os times que vão nos enfrentar nas principais competições vão olhar e vão falar, caramba, é um técnico de respeito, sabe? no futebol brasileiro na sua primeira passagem impactou e acho que em questão de projeto, em questão de necessidade, de demanda que o clube tem, ele tem tudo também para impactar de maneira positiva, impactar de maneira contundente e fazer esse Atlético ser uma equipe cada vez melhor, os mais diversos jogadores, mas principalmente o coletivo, de um time que tem variações, de um time que não se contenta de jogar de uma maneira, de um time agressivo e de um time que tem feeling para a vitória, acho que isso é muito importante a gente destacar, valeu pessoal? Tamo junto, é nóis, forte abraço e agora deixa eu curtir meu aniversário, valeu, 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 valeu.